André, a mulher que espancou o filho até a morte aí próxima a Franca deve ir a julgamento? Deve sim, viu Puz? Esse crime foi registrado em fevereiro de 2015 no vizinho município de Cristais Paulista. Esse crime chocou toda a nossa região. Jane Aparecida Jardim deverá ir ao Banco dos Reus na quinta-feira no fórum aqui de Franca a partir das 9 horas da manhã. No dia 26 de fevereiro de 2015, Jane espancou o próprio filho de apenas 5 anos. O garoto foi agredido até ficar inconsciente e foi levado então à Santa Casa, onde ficou internado, até os médicos constatarem a morte cerebral do menino. Na reconstituição do crime, a mulher confessou que deu três vassouradas no menino e três mordidas no abdômen e no rosto dele. A polícia apurou ainda que Adriano apanhou por duas vezes. A primeira porque vomitou na roupa e a segunda porque defecou também, justamente pela dor da primeira agressão. Depois da tortura, Adriano Jardim Ramos ficou desacordado e a mulher então pediu ajuda a um vizinho e o socorreu até o hospital. Jane responderá por homicídio triplamente qualificado. Segundo a promotoria, ela agiu por motivo fútil, usou meio cruel e impossibilitou a defesa do menino. O marido de Jane, padrasto do menino, também foi denunciado. Tiago Rodrigues é acusado de torturar Adriano. Na época do crime, eu conversei com exclusividade com a Jane, que já estava presa. Vamos acompanhar. Eu não queria ter feito aquilo. Depois do que eu fiz, eu vi que foi um exagero demais. Nunca fiz isso com ele, nem com ele, nem com nenhum dos outros dois. Pois é, aí algumas palavras da Jane, ela que na época confessou o crime com exclusividade para mim, para nós aqui do Jornal da Clube. Ela que, portanto, vai ir a julgamento aí na próxima quinta-feira, às 9 horas da manhã, no fórum aqui de Franca. E claro, o Jornal da Clube vai acompanhar de perto para trazer a informação para você, telespectadora. Até daqui a pouco, Pussi. Obrigado, André. Até já.